O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de Santo André Quintaygon, presbítero, e Paulo Chong-Hasang e seus companheiros mártires. São os mártires do século XVII, final do século XVII e início do século XVIII. Eles eram coreanos, e diante de uma grande perseguição do rei aos cristãos, São Paulo foi martirizado. É interessante que foram martirizados 103 pessoas. 92 leigos, 10 clérigos e o padre André Quintaygon e o padre Chong. Interessante, diante da perseguição, eles foram convidados a renunciar a pessoa de Jesus Cristo e renunciar a igreja. E eles não renunciaram. preferiram derramar o sangue da vida pela causa maior do nosso Deus do que apostatar, do que renunciar à fé. São Santo André Quintaygon, quando ele estava morrendo. Ou melhor, antes dele professar a sua fé, e diante dos algozes que pediam que ele renunciasse, ele respondeu da seguinte forma, aqui nessa vida, quando rejeitamos os nossos pais, dificilmente somos perdoados. como podes me pedir, então, para rejeitar o pai de todos, de todo o universo? E eles vendo que, diante dessa palavra de Santo André, eles viam que ele não iria renunciar de forma nenhuma, acabaram matando. Como eu sempre digo, diante dos mártires, nós precisamos rever também a nossa vida, se nós estamos sendo fiéis ou não a Deus, e se nós temos disposição de derramar o sangue pela causa do Senhor. por isso nos voltamos agora para o evangelho de hoje. Jesus estava ali, anunciando, proclamando a boa nova, curando as pessoas, e mais uma vez, uma multidão aí em volta de Jesus, de repente aparece a mãe de Jesus, Nossa Senhora, com os seus parentes, e queriam estar próximos de Jesus, mas não conseguiam chegar perto. então anunciaram, alguém lá no meio da multidão, gritou, Ei, Jesus, a tua mãe, e os teus irmãos estão aí fora, eles querem te ver. Aí Jesus responde, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Na verdade, Jesus agora está anunciando uma nova família. A família que tem Deus como pai, Jesus como irmão, e o Espírito Santo, como aquele que nos santifica, como aquele que nos dá esse grande amor, ela se faz pela obediência à palavra de Deus. Ouve-se Deus e não somente ouve, mas também põe em prática. Deus está em primeiro lugar. Deus, Ele faz parte da nossa vida. Nós nos colocamos inteiramente na dependência de Deus e com toda a disposição do nosso coração. E com muita alegria, nós estamos dispostos a ouvi-lo. porque nós sabemos que se nós formos nos conduzir por nós mesmos, nós jamais conseguiremos. Então, nós temos Deus. Deus que está ali e nos conduz. E Ele nos dá os mandamentos. Os mandamentos são a base para que nós estejamos na obediência a Deus. Tanto que São João, depois, ele vai dizer ali na primeira carta, ele diz que os mandamentos não nos são pesados e não deveria ser pesado mesmo. Pelo contrário, os mandamentos tiram de nós o peso do pecado. porque quando nós estamos na desobediência, quando nós não estamos com Deus, é isso que acontece. Esse pecado, o pecado nos torna pesados. Mas quando nós estamos na obediência a Deus, aí o pecado não tem mais força. Aí, dentro de nós há um alívio porque nós estamos em consonância. Nós estamos diretamente unidos ao Deus que tanto nos ama. A pergunta que hoje nosso Senhor está fazendo para nós é o seguinte. A primeira é, você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem reservado o tempo necessário no dia para você meditar esta palavra? Nós, católicos, não podemos inventar desculpas e dizer que não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Essa desculpa é fajuta, ela não pode existir na nossa vida, não. Ah, mas eu não tenho tempo. É verdade. Nessas 24 horas, você não tem tempo mesmo? Quanto tempo você leva vendo o celular? quanto tempo você leva consultando lá no seu Facebook ou no seu Instagram o número de pessoas que estão te seguindo, que estão te ouvindo? Quanto tempo você leva assistindo série? as séries aí de 40 minutos, de 50 minutos, aí quando acaba uma série já entra a outra, aí dá vontade de ver a outra, quando você olha já foi ali umas três horas. Quanto tempo você leva vendo porcarias, consultando porcarias? quanto tempo você leva? Agora, tempo para se dedicar à leitura da palavra de Deus. Você não tem? Como você quer se salvar sem saber o que Deus tem a dizer? Como? como nós queremos encontrar a salvação se nós não procuramos a verdade diante daquilo que Deus nos coloca como orientação? Consulte a sua consciência. Realmente você não tem tempo? O que é que tem de tão importante? nas coisas que você faz que você diz assim que você não tem tempo para meditar, para ler a palavra de Deus? Tem alguma coisa mais importante do que sentar, organizar, ter um momento certo para ouvir a palavra de Deus? é desculpa ou na verdade você não tem encontrado na palavra de Deus o consolo ou a necessidade que você precisa? Você vai continuar dizendo que você não tem tempo? Eu repito, como é que você não tem tempo? Mas você tem tempo para o videogame, não tem? Quantas horas você leva no videogame? Quanto tempo você leva no joguinho? Ali dedicado, aquela dedicação e que não pode perder e que tem sempre que vencer? Quanto tempo no jogo? quanto tempo no bar? Quanto tempo nas rodas de amigos falando besteira, contando piadas? Quanto tempo você leva? E eu repito mais uma vez, você está dizendo que não está tendo tempo para ouvir a palavra de Deus para ler? Ok. Vai continuar mentindo para você mesmo? Você vai continuar mentindo para você mesma? Então Jesus está dizendo minha mãe, meus irmãos, os meus parentes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu realmente às vezes eu me pergunto como nós podemos passar o dia todo e não ter um momentozinho sequer para ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Como é que não se tem tempo nessas 24 horas para rezar? Será que não tem? É impossível não ter. Agora o que precisa é colocar Deus como prioridade. Quando nós não colocamos Deus como prioridade aí a coisa fica feia mesmo. É preciso colocar Deus como prioridade. Quando nós colocamos aí nós vamos ter tempo. na verdade o que vem acontecendo é que você pode ser que você tenha colocado e esteja colocando outras coisas como prioridade. realmente não vai se ter tempo mesmo. Mas quando nós priorizamos a nossa vida com Deus nós vamos ter tempo para Ele. Será que você não tem um minuto sequer? Eu estou exagerando claro, né? eu estou exagerando apenas para dizer sim. E nenhum minuto você tem para se dedicar à vida de oração? A leitura da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo? Você não tem mesmo ou vai continuar dando ouvido ao demônio que está dizendo que realmente você não tem tempo para estar com Deus para ouvir Deus para meditar na sua palavra porque realmente é são tantas coisas para se fazer não é? Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar eu não estou dizendo que você que está numa faculdade ou está numa escola você não vai ter e dedicar o tempo para o estudo mas dentro de tudo isso você está dizendo que você não tem tempo para estar com Deus é verdade é verdade o que você está dizendo ou você está inventando uma situação está inventando uma mentira para você se convencer que realmente você não está tendo tempo para Deus para dedicar-se a Deus é impossível eu repito nessas 24 horas você não ter tempo para Deus é impossível você está entendendo o que eu estou dizendo meus irmãos e minhas irmãs não dê ouvido a satanás que está dizendo para você que você não tem tempo ele tira o seu tempo que você deveria realmente se dedicar a Deus e ele oferece outras coisas e é realmente diante dessas outras coisas que você está dizendo que são mais importantes e aí Deus fica em segundo plano é assim que o demônio faz por exemplo quanto tempo você gasta assistindo o jogo de futebol você poderia sacrificar o jogo de futebol ou qualquer tipo de jogo para você aplicar o tempo aqueles 45 minutos do jogo você poderia renunciar para dedicar esses 45 minutos para estar com o Senhor ou o desejo de ver o seu time jogar é muito mais importante do que o desejo de se colocar na presença de Deus sem renúncia não se vai ter tempo para ouvir Deus para estar com ele sem renúncia é preciso renunciar as ocupações para poder ocupar esse tempo para Deus repito mais uma vez você não vai deixar de trabalhar você não vai deixar de estudar mas dentro de tudo isso é preciso ter um tempo calcule o tempo que você fica como eu falei antes aí no celular passando o seu dedinho para cima e para baixo mudando de um lado para o outro e vendo essa notícia e vendo aquela outra coisa calcule o tempo para você ver quanto tempo dá às vezes são até três horas ou mais mas se você tirasse dessas três horas uma hora para você se dedicar a ouvir a palavra de Deus porque é a palavra que salva o jogo essas ocupações que você tem colocado elas não vão levar você a salvação mas é preciso se dedicar é preciso ouvir é preciso ter tempo dedicação para estar com Deus e aí Jesus ele dá a continuidade porque não basta somente ouvir mas é para pôr em prática você sabia que tem pessoas que elas não querem ouvir e não querem ler a palavra de Deus porque eles dizem assim se eu ouvir Deus vai começar a falar comigo se eu meditar Deus vai começar a pedir para eu largar isso eu largar aquilo então eu não vejo eu não leio eu não ouço para eu continuar nessa vida ah então você está dizendo que você quer continuar no pecado você não quer sair do pecado você não quer estar na graça de Deus é isso que você está falando meus irmãos ouçamos e pratiquemos o mais o mais rápido possível não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje então faz o seguinte dentro de tudo esse baranhado dessa agenda que você tem que muitas vezes pode estar até desorganizada e por isso eu convido você a organizar você vai fazer o seguinte você vai dizer assim neste horário eu vou dedicar o tempo para estar com Deus você entendeu procure um horário procure um tempo quer seja de noite de madrugada durante o dia na manhã organize esse tempo para que você possa ter tempo para estar com Deus e praticar e ter como consequência a salvação louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa mãe Maria Santíssima